Ressaca? Não consigo escrever. Não? Estou muito abalado. E a noite anterior? Thaís é compreensiva. Nem Anton Tchekov aguentaria aquele silêncio fosco. Filipe, não consigo escrever. Eu deveria queimar este mentiras. E não para comprar uma casinha na praia. Minha vida encolheu. Para esquecer. Sua morte, sua ruína. Você precisa relaxar. É um livro de metaficção. Então, ele é um escritor escrevendo o primeiro livro. Então, é exatamente o que eu estava passando na época enquanto eu estava escrevendo esse livro. E é um trabalho em progresso durante o livro. Enquanto o livro vai acontecendo, esse escritor está fazendo o livro e o leitor percebe isso. Então, através de muitos mecanismos narrativos, esse personagem que chama Felipe está fazendo o primeiro livro e isso fica explícito ao decorrer da trama. O Felipe Roth entra como uma espécie de mentor, um mestre que vai auxiliando ele nesse processo, criticando. Aí eu fui lendo outros livros do Felipe Roth e a personagem Thaís foi ganhando corpo através de outras personagens do Felipe Roth. Por exemplo, tem elementos da Faunia Farley, que é uma personagem da Marca Humana. Tem elementos da personagem da Pastoral Americana. Então, assim, é um aglomerado de muitas coisas do Felipe Roth que foram parar dentro do livro. O livro já estava pronto quando a gente se conheceu e foi um evento que teve uma festa de 80 anos do Felipe Roth em Newark, na cidade dele, e uma espécie de ONG que tem lá nos Estados Unidos que se chama The Philip Roth Society. Eu entrei em contato com eles quando eu estava escrevendo o livro. Então, eles sabiam do meu processo de pesquisa e tudo. E eles organizaram esse evento com vários scholars do Felipe Roth do mundo inteiro e me convidaram para ler trechos desse livro. E nessa festa me apresentaram para ele e eu consegui explicar para ele o que eu tinha feito. Ainda era uma primeira versão do livro, que eu mexi muito no livro de 2013 para cá, mas foi maravilhoso. É como se os personagens que o Felipe e o Felipe tivessem saído do papel para conversar cara a cara. Foi muito bacana. Escrever um bom texto é muito difícil e é uma luta constante o tempo inteiro. São duas lutas, né? Uma luta para fazer um bom texto e uma luta depois para ser lido. Então, é um processo muito complexo e normalmente eu passo o dia inteiro escrevendo, mas o que eu escrevo é muito pouco, né? É um parágrafo, dois parágrafos, oito horas de trabalho e tem meio parágrafo a mais no livro. Cada palavra tem que estar por algum motivo no texto, né? Você não pode ter uma sobra, não pode ter uma gordura. Eu acho que a própria vida é a melhor fonte possível de material e de... É a melhor matéria-prima que o escritor pode ter, né? Pelo menos para mim. Está muito abalado, com dois risos, dois. E Noteboom, e Montaigne, e Stefânia, e Camila, e Humberto, e Prefácio, e Prepúcio, e Plutarco, e Sêneca. Abalado, Filipe, uísque, não sabia que judeus oferecem bebidas. Aceito, é claro, com duas doses de fumaça, por favor, com avelã.